Caralho, você vai ficar... Caralho, pará! Bom dia, já inicia-se a quarta-feira. Nós recebemos um pedido de resgate para essa ave, é uma pombinha, e ela estava vivendo aqui. O comentário que foi feito foi que há mais de 20 dias ela permaneceu nesse local, comprovado pela quantidade de fezes, pela água, foi informado que esse animalzinho ficou aqui todo esse período e as pessoas acabaram colocando água para ela, pois ela não estava saindo desse local. Assim que nós chegamos, ela estava em cima dessa pedra. Nós vamos até postar a foto ao lado desse vídeo para que vocês possam ver. E é isso aí, pessoal. Independente do horário, a equipe de resgate da ONG Arca da Fé Resgate Animal está nas ruas para salvar esses seres, que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. E para nós, é mais uma vida que está sendo salva da situação de abandono e sofrimento. Colaborem com o nosso trabalho. Muito obrigada a todos.